E aí pessoas, vamos jogar mais uma vez Metroid Randomizer Agora eu diminui um pouquinho a resolução só pra ver se não trava tudo Assim ó, os começos dos episódios sempre a resolução fica tipo, fica tudo bonito Aí depois que o vídeo já tá lá no meio assim o gravador decide, ah não vou mais funcionar Vou ficar travando, preguiça né Ah, aqui em cima temos itens Normalmente um míssel, mas eu não quero um míssel Ninguém quer míssel Eita, Speed Booster E ó, curiosamente essa área se chama área do Mickey Porque ó, orelha, orelha, Mickey E Speed Booster Felicidade em dobro Calma, não quero cair aqui Uau Bonito Estratégico Legal Vai encher de ácido né Lá vem Ácido Filha da... Filha da mãe Boa Ah, já que... Aqui tem itens né Matando esse carinha aqui O que nós temos Uma passagem secreta E nessa passagem secreta nós temos Super míssel Caramba, a gente vai ter 100 100 super mísseis Olha ali, vai até bugar Bugou Porque... O normal de ter é 50 super mísseis né E tipo... Passar de... No... 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 Noventa e nove... Aí buga, cara Pai, vamos ver o que tem aqui Só ver porque nós não conseguimos pegar aqui Tem que passar lá por cima E aqui, mais uma passagem secreta Uau Aqui... Eba... Grapple Beam Cara, esse vídeo tá sendo legal, cara É... Speed Booster Depois... Grapple Beam Foi bem mais que o nono episódio, né O nono episódio foi mais produtivo Mas esse nós estamos... Nós estamos conseguindo itens maneiros, cara Eu acredito que... A... O... O... High Jump Esteja... Logo após o riddle Oi, Maridia Não faço ideia Agora que nós temos o... Speed Booster Nós podemos ir para Maridia Que felicidade Eu estou morrendo Eu preciso de... Energia Por favor, me fala que aqui tem energia Uma mísera Power Bomb Power Bombs agora não são mais úteis Porque eu tenho bomba normal E ali em cima é só uma rota de escape Para depois você... Fugir... Do riddle Porque ninguém quer ficar aqui com riddle, né Não, você não vai ficar com riddle porque ele vai estar morto, né Não, você não vai ficar com riddle Agora vamos oficialmente matar esse... Ser... Alago Com... Calda E solta fogo pela boca Caraca Caraca Vocês viram aquilo? Ele é imune a mísseis? Pera... Filha da mãe, cara É... É... Mas na base do Secret Tech, então Apelão Por enquanto... O vídeo não trava Estou feliz E a qualidade está boa Hummm... Bicho grande Cara, eu estou morrendo, cara Eu não quero morrer agora não, cara Míssel Não podia ser um... Um Energy Tank Temos um truque aqui, ó Pra... Passar... Aí foi É só os Speed Runs Que usa Mas ninguém se interessa Eu odeio esses cara Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, eu não quero morrer Filha da... Ai cara Eu vou ter mais quatro tanques reservas Mas que cara... Por favor, cara Tem muitas coisas legais pra ser morto, cara Não pra esses cara Que não sabem nem fazer Karate Oxe... Tá bom... Cara... Eu consegui abogar esses cara... Lindamente, cara... Eu consegui abogar esses cara... Puxi... Puxi... Só vou aceitar Foi... Ou pelo menos foi Ai... Buguei... Você viu, né? Agora... Esse daqui... Vem... Isso... Ai... Caramba... Que chato... Cara... Eu não queria morrer... Com o meu... Tá... Deixa eu tirar o... Wave Beam Só... Não... O Charge... Deixa só o Wave Deixa só o Wave E ó... Agora eu vou acelerar o vídeo só pra... Ir rápido... Pegar as coisas... Vamo... 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 Quero matar... O Hitler... Bem matado... Vamos... Vamo... Eu poderia cortar isso aqui, mas eu não consigo, eu não posso, porque eu não consigo editar o vídeo. Eu acho que está bom. Que legal! Super Missile no seu olho. Agora, eis o Hidley. Fiz uma fotinha maneira, agora é só... Enfiar nesses. Volta aqui. Você tem que ser morto. Morre, morre. Morreu. Yeah! Isso foi tão difícil. Eu quero o Plasma Beam. Vamos ver o que é. É o Melody Tank. Gostei. Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, porque eu nunca pedi aqui. Se inscreve aí, se inscreve. Manda para os amigos. E é isso, tchau.